Bem-vindo, bem-vinda ao canal do Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Eu sou Vanessa Rodovalli. Hoje a entrevista é tão importante que até o João Soares Ramp veio fazer parte da nossa entrevista. Tudo bem, João? Tudo bem, tudo jóia. É um prazer, João. Ainda mais você que escreveu sobre esse autor. E eu vou mostrar aqui para vocês a capa desse livro. Acho que dá para ver. Então, hoje nós vamos conversar com o Ricardo Leite. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, Vanessa. Está um prazer estar aqui com vocês. A gente vai conversar sobre o processo criativo, sobre toda a história que existe por trás desse trabalho que eu levei mais ou menos quase que uma década para fazer. Então, tem muita coisa para contar. Então, o Ricardo Leite é designer, ilustrador e quadrinista. Para vocês terem uma noção sobre um pouquinho, vou mostrar de novo, que é essa capa maravilhosa dessa obra. Em busca do Tintin Perdido, esse livro já está esgotado em vários países. Só para vocês terem uma noção da importância dessa obra. Ah, Ricardo, então já vou começar perguntando. A gente, quem leu, já tem noção. Mas, às vezes, as pessoas que estão nos assistindo ainda não tiveram a oportunidade de fazer essa leitura. Então, qual foi a sua primeira leitura em quadrinhos e qual que você mais gosta? A minha primeira leitura em quadrinhos, eu não sei nem te dizer qual foi, porque eu acho que as minhas primeiras lembranças estão associadas ao que eu chamava de revistinhas em quadrinhos. Outras pessoas depois chamavam de gibi, mas eu comprava na banca e gostava muito. Mas eu acredito que tenha sido ali pelo ano de 62, 61, eu tinha quatro anos, cinco anos. Então, assim, quando eu começo a comprar as primeiras revistas em quadrinhos, nas bancas de jornais, provavelmente eu comprava os títulos mais infantis, porque eu era bem criança. E eu lembro muito de títulos infantis que me agradavam, como pica-pau, que estavam muito associados também aos desenhos animados que eu assistia, às vezes, na televisão. Ou até no cinema, porque naquela época o cinema, toda vez que abria um filme, filme para juventude, eles botavam os desenhos animados no começo. Então, eu assistia pica-pau, assistia Pato Donald, Disney, de modo geral. Tinha um programa Disney, inclusive, semanal na televisão que a gente assistia. Então, assim, eu, logicamente, gostava de Mickey, Pato Donald, de todo esse universo Disney. Então, até que meus desenhos de criança, a partir dos três anos, quando minha mãe começa a guardar os meus desenhos, são desses personagens. Tem muito pica-pau, ou seja, eu gostava muito do pica-pau, e tem muito o universo Disney também. E depois, logicamente, vieram os outros personagens de Ana Barbera, né? Tipo, Zé Colmeia, né? Tem vários personagens desse universo Ana Barbera também que me agradavam. E eu acho que as revistas e esses desenhos estavam muito relacionados. E eu gostava de comprar esses gibis. Então, se você me pergunta qual foi o primeiro gibi que eu comprei, eu não sei te dizer, mas eu sei que os mais antigos que eu tenho aqui são desta época, de 62, mais ou menos. Eu tenho alguns mais antigos até porque eu comprei depois em Cebos. Eu tenho até revistas do ano que eu nasci. Então, assim, bem antes de eu poder comprar alguma coisa, eu já tava comprando, né? Comprando entre aspas, né? Que eu ia nos Cebos e encontrava, olha, aqui uma revista antiga e tal, comprava. Mas eu digo pra você que o personagem que realmente me fisgou, porque eu lembro, assim, os dois personagens que mais me agradavam quando eu era garoto eram Fantasma e Tarzan. Eram os dois que eu gostava mais. É coisa de garoto, né? Aventura, cipó, floresta, todos os dois eram... Você vê que tem um universo de floresta, selva, né? De indígena, etc. Tudo isso envolvido nessas aventuras e eu gostava muito. Então, eu ia pro meio do mato, ficava procurando um cipó, queria me balançar no cipó como se eu pudesse ser o Tarzan, etc. Então, são os dois personagens que mais me marcaram na minha juventude. E atualmente? Qual é a sua leitura preferida? Atualmente? Ih, é tanta coisa. Eu tô numa etapa onde eu tenho lido novidades, coisas novas que surgem. Muita coisa europeia, né? Muito quadrinho franco-belga, que eu tenho uma forte influência do quadrinho europeu. Gosto muito, por exemplo, do que tá sendo lançado pela Pipoca e Nankin, de vezes quando eles lançam o Gibra, de vezes quando eles lançam o Lacernet, penso quando eles chamam o Chabuté. São autores mais contemporâneos, né? Que me impactam muito. E tem, logicamente, os resgates de coisas que eu li na juventude que estão sendo relançados agora. Curiosamente, você tem uma editora como editora-figura que tá lançando grandes nomes dos quadrinhos europeus também, como Sérgio Toppe, né? Tem vários títulos do Toppe, tem uma coleção Toppe que é espetacular, né? Eles estão lançando agora o Salaminho, o Mortadela e o Salaminho, que é um personagem infantil, até infanto-juvenil, que faz parte da... são autores e desenhistas, o autor é espanhol e o desenhista, quer dizer, é o mesmo autor e desenhista, mas ele... esse personagem é um personagem que também me enfeitiçou, porque é espetacular, é divertido, é infanto-juvenil, mas eu gosto de ler até hoje, né? Então tem muito revival que eu tenho feito, assim, de buscar relançamentos de coisas que eu li quando era jovem, muito jovem, e que às vezes me trazem essas emoções, né? Porque ficam lá no meu inconsciente, aquelas sensações todas, vem sensações de cheiros, de odores, de emoções. Eu tenho minhas revistas antigas que eu organizei todas, que eu colecionei ao longo da vida, algumas eu não perdi, então tem coleções bem grandes de muitos autores, e eu diria para você que eu tenho uma... uma vontade, assim, vira e mexe, eu vou lá e puxo um almanac antigo daqueles e tento reler para ver se eu consigo... é uma coisa meio saudosista, né? Tentar buscar aquelas emoções que eu tive lá no passado, que tem muito que a ver com o que está acontecendo, que vai depois derivar nesse álbum chamado Em Busca do Chico Perdido, do qual a gente vai falar daqui a pouco. que surgiu o seu interesse, e você desenha desde pequeno. Então, mas como que surgiu o seu interesse para que os quadrinhos tornassem algo profissional para você? Olha, eu, desde garoto, desde muito jovem, eu defini na minha cabeça que eu queria se desenhar em quadrinhos, tá? Isso era um sonho. Não sei nem dizer que idade eu comecei a sonhar com isso, mas em algum momento ali, quando eu tinha lá meus sete anos, por ali, eu defini, eu vou ser desenha em história em quadrinhos. Estou botando sete anos como marco porque é quando surgem os Beatles. Eu tinha sete anos quando explodiu a Beatomania e eu lembro claramente que foi o único momento em que eu desviei um pouco esse meu interesse de querer ser um desenho de história em quadrinhos. Eu já vinha querendo ser. Todo mundo que desenha, deixa eu explicar uma coisa, todo mundo que desenha, todo garoto que desenha, menina que desenha, geralmente gosta de história em quadrinhos. Gostava muito de história em quadrinhos, e eu defini que é isso que eu quero fazer da minha vida. É uma coisa até compulsiva. Eu desenhava compulsivamente todos os dias, pegava blocos e blocos e blocos. Eu tenho inúmeros blocos que minha mãe guardou aqui, que ficaram comigo, e eu diria para você que eu parava os desenhos no meio porque eu ficava insatisfeito de não alcançar a qualidade que eu via nas revistas. É lógico, eu era um menino, né? Eu era um garoto muito jovem, um guri. Mas eu achava que não, que eu tinha que desenhar tão bem quanto aqueles casos. Então eu ficava fazendo e refazendo. Ninguém me mandava desenhar. Não havia nenhuma exigência disso. Eu só fui fazendo, fazendo, fazendo e defini na minha cabeça que eu queria ser desenho de história em quadrinhos desde muito, muito cedo. E aí eu digo para você que eu fui em busca de conseguir a técnica, a qualidade do desenho daqueles que eu via publicados e que eram os meus ídolos, os meus grandes desenhos que eu admirava. Então eu fui lendo livros para ver como é que eles faziam aquilo. Comecei a buscar uma reportagem ou outra. Não tinham tantos livros publicados nessa época sobre técnica de quadrinhos, mas eu fui encontrando aqui ou ali algumas dicas e fui tentando. Por exemplo, eu descobri um belo dia que eles desenhavam com uma coisa chamada Nankin, que eu não tinha ideia do que era. Eu desenhava no começo com pilô, com caneta bique. Eu desenhava com os instrumentos que eu tinha à mão, né? E aí um belo dia eu leio, ah, não, eles usam Nankin. Aí eu comecei a procurar o que era uma caneta de Nankin. E aí descobri as canetas de Nankin que os arquitetos usavam. Eram umas Rotrins, que era a marca da caneta. Uma vez eu, numa papelaria, descobri que havia a caneta Rotrins, comprei as canetas Rotrins, que não eram apropriadas para desenhar quadrinhos. Os desenhos de quadrinhos usavam pincel ou bico de pena. E eu não sabia disso. Então, eu fiquei desenhando lá com a caneta Rotrins, com pilô, futura, com o que tinha, né? Na época, para vender. E muita caneta bique, eu desenhei muito com a caneta bique, que dava para fazer um pouco de sombra, um sombreado. Até que um dia, quando eu tinha 13 anos, eu bati numa editora aqui no Rio de Janeiro, que se chamava Ebal, Editora Brasil-América, que publicava os principais, as principais revistas que eu gostava eram publicadas na Ebal. E era a principal editora da América Latina, maior de todas, ficava aqui no Rio. Eu fiz uma história em quadrinhos durante as férias, inteira, que eu tinha 13 anos. E fui lá, pedi ao meu pai para me levar lá. Pai, me leva lá, que eu quero vender essa história em quadrinhos. E ele me levou. E eu queria publicar essa história em quadrinhos. Então, eu levei lá o Naumim Eisen, que era filho do Adolf Eisen, que é o precursor, que trouxe os quadrinhos para o Brasil, o cara que trouxe os quadrinhos em 1934 para o Brasil. Ele olhou aquilo, e o Naumim, que é o filho dele, que trabalhava na editora, olhou e falou, olha, não dá para publicar. Ainda estava muito imaturo o meu desenho nessa época. Mas você merece um estágio aqui, eu vou te oferecer um estágio. Você quer? Então, eu fiz um estágio lá no Departamento de Arte, né? E ele me entregou para um sujeito chamado, o diretor de arte do departamento, chamava Monteiro Filho, que é um grande desenhista, fez várias capas importantíssimas e também um artista de mão cheia, né? E quando ele me entregou para aquele senhor, né? Que era um senhor mais velho, né? Para a minha idade, principalmente, tinha 13 anos, eu olhei para ele e falei, bom, eu sabia quem era o Monteiro Filho, porque eu comprava as revistas e vi as capas assinadas por ele. Falei, nossa, estou diante de um mestre aqui. E ele falou, desenha aí na minha frente, que eu quero ver se você fazia alguma coisa. Ele queria conhecer a minha qualidade de desenho. E eu queria, na verdade, mostrar para ele o que eu já tinha feito, o que eu tinha trazido, o que eu tinha mostrado para o Naumim. E ele falou, não, não, eu quero ver não, eu quero que você faça agora. Eu queria fazer um teste ali ao vivo comigo. E aí eu peguei minhas canetinhas de nanquim, as róterings que eu tinha. E aí, quando ele viu aquilo, ele falou, não, não, você nunca mais vai desenhar com isso. Isso aí não é equipamento correto para um desenhista de história em quadrinho trabalhar. Ele foi lá dentro e voltou com um pico de pena, um vidro de nanquim, um pincel. E aí, a primeira aula que ele me deu foi como limpar esses equipamentos. Toda vez que você usar, você vai botar um vidro aqui de água do lado. Você tem que ir de tempo sem tempo. Não pode deixar a tinta secar no pincel, senão a cerda do pincel, que são os pelos do pincel, eles vão juntando tinta aqui na base. Então, se você não limpar de tempo sem tempo, os pelos vão abrindo. Então, você não consegue mais fazer a ponta. Depois ele falou, o bico de pena é a mesma coisa. Ele abre, né? Porque o bico de pena, quando você pressiona ele no papel, ele faz isso para engrossar o fio ou não. Então, ele fala, você vai ter que limpar toda hora esse pincel, esse bico de pena, pincel. Aí, me falou, você vai passar um pouquinho de sabão de coco devagarinho, vai torcendo com o dedo, assim, lentamente. Então, ele foi me dando uma aula de como deixar o material. Ele falou, esse material é caro e você não pode desperdiçar o material. Então, eu falei, tá bom. Então, eu apanhei. Eu me lembro que eu fiquei muito envergonhado, porque eu não conseguia usar o pincel. pincel. Nunca tinha trabalhado com pincel. Eu falei, meu Deus, ele vai achar que eu não sei desenhar. Porque, imagina, eu estava ali acostumado a fazer a pena ser... Eu nunca tinha trabalhado com aquilo, nem com pena, nem com pincel. Então, eu apanhei nos dois lados. E aí, eu falei, bom, vamos ficar aqui insistindo até que vai ter uma hora que eu vou pegar amanhã, né? Peguei... Eu ia para casa, continuava em casa, fazendo, 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 fazendo. No dia seguinte, voltava lá. Ainda não tinha pego direito a técnica e tal. Até que um dia eu peguei, razoavelmente bem. E ele começou a me dar alguns desenhos para fazer, para publicar na revista. Eu já fiquei insatisfeito e tal. Então, assim, essa foi uma experiência que eu descobri um mundo de técnica muito grande. E mais do que isso, a editora, ela tinha a gráfica própria. Então, eu pude visitar a gráfica, pude ver como é que se fazia impressão. Pude descobrir que havia um negócio chamado fotolito, que depois eles botavam numa impressora que ia imprimir, que gravava a chapa, que isso, que aquilo. Eu falei, gente, eu não sabia de nada disso. Então, e foi uma emoção para aquele garoto que estava ali vendo o gibi, que ele ia comprar dois, três meses depois, sendo impresso diante dos olhos. Fiquei muito emocionado, voltava para casa felicíssimo. Foi um períodozinho curto, que eu tinha que depois voltar para as aulas. Eu fui lá em fevereiro e eu tinha aulas a partir de março. Então, eu fiquei ali uns 15, 20 dias estagiando. Depois eu tive que abandonar o meu estágio, infelizmente, porque eu comecei a ter aula no colégio. Mas isso foi um avanço enorme. Depois disso, eu, em casa, continuei aprimorando a técnica muito, olhando muito o desenho dos outros. Você aprende muito vendo os outros, os outros desenhistas. Lá também teve um fator que foi fundamental para mim na Ebal, na editora Brasil-América, foi porque eu vi desenhistas desenhando diante de mim. E isso é muito importante para você desenvolver técnica. Então, toda pessoa que está começando a desenhar, se ela puder ver um profissional, já mais maduro, fazendo diante dela, ela fala, ah, então o cara faz assim. Não é à toa que todos os grandes pintores, renascentistas, todos os grandes nomes das artes, se você for ver, todos eles foram assistentes de algum outro pintor. Eles todos trabalhavam no ateliê do fulano, no ateliê do outro. Porque você aprende vendo o outro fazer e ele encurta muito quando você, ele fala, faz assim, como o próprio Monteiro filho tinha me explicado, limpa o pincel assim, em passado, usa o pincel dessa forma. Então, isso tudo foi, me deu uma vantagem muito grande, muito cedo. Eu, com três anos, tive uma vantagem. Depois, eu fui para a Escola de Belas Artes. Eu falei, bom, se eu quero ser um desenho de história quadrinho, onde é que eu vou aprender técnica de desenho? Na Escola de Belas Artes. Então, eu fiz vestibular para a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E aí eu escolhi o curso de Escola de Belas Artes para ser a minha formação. Na Escola de Belas Artes, naquela ocasião, você podia escolher vários cursos lá dentro. Você tinha vários cursos possíveis. Você podia escolher gravura, pintura, escultura. Tinha um chamado projeto gráfico também. Tinha história da arte. Tinha vários cursos que você podia fazer. E tinha um chamado projeto gráfico. Esse curso de projeto gráfico, quando eu olhei a grade, que tinha previsto que eu iria estudar, tinha duas disciplinas. História em quadrinho 1 e História em quadrinho 2, que era bem mais adiante. Aí eu falei, ah, se História em quadrinho 1 e História em quadrinho 2 está dentro de projeto gráfico, eu tenho que fazer vestibular para projeto gráfico. Então, eu me inscrevi para projeto gráfico, mas sem a menor noção de que seria o curso de projeto gráfico. Eu queria desenhar História em quadrinho e queria desenhar melhor. A Belas Artes, ela tem, tinha, né? Não sei se ainda tem, mas acho que tem, dois anos de base que você vai escolher, você vai estudar, todo mundo estuda a mesma coisa, que você vai estudar desenho artístico, desenho anatômico. Você tem noções de escultura, de esculpir um pouco com barro, né? Que chamava plástica essa aula. Então, assim, tudo isso eu fiz. E até que chegou, dois anos depois, eu entro na parte profissional. A parte profissional, que aí sim seria o projeto gráfico, que aí começa a diferenciar quem vai para cada lado, que teria as aulas de História em quadrinho, História em quadrinho 2. Aí eu descubro que aquilo era programação visual, que mudou o nome de projeto gráfico para programação visual. Bom, programação visual, depois mudou de nome, virou comunicação visual. E aí, depois eu descubro que isso está debaixo de um guarda-chuva, que é design, design, curso de design. Você podia fazer no curso de design, o que era desenho industrial, né? Que eles não tinham o termo em inglês ainda. Desenho industrial, você podia fazer desenho de produto ou projeto gráfico, que é o design gráfico. Então, eu acabo me formando em projeto gráfico, que era hoje o design gráfico, que é hoje o design gráfico. Depois eu, como diziam para mim, né? Que eu ia morrer de fome fazendo Belas Artes, todo mundo falava, não, você vai morrer de fome, você vai de Belas Artes aí, você vai virar artista, artista não ganha dinheiro e tal. Havia essa previsão para o meu futuro. Eu resolvi fazer uma outra faculdade ao mesmo tempo. Então, eu fiz uma faculdade simultânea de comunicação. O que eu estudei em comunicação? Publicidade e propaganda. E aí você vai me dizer, ah, então por quê? Porque você queria ser um publicitário? Não, nunca quis ser um publicitário também. A minha tese era o seguinte, publicidade, nessa época, usava muito ilustrador. Os ilustradores ganhavam muito bem para fazer ilustração publicitária. Então, não tinha Photoshop, nada disso, né? Hoje já tem inteligência artificial, que você pode pedir uma imagem, mas naquela época não tinha isso. Então, você tinha que fazer, por exemplo, um anúncio que tivesse um pão de açúcar no Rio de Janeiro debaixo de neve, não havia a menor possibilidade de você fazer isso sem ser com uma ilustração. Então, eles pagavam muito bem para os ilustradores e eu pude ganhar, sim, poderia ganhar, né? Na verdade, é muito bem sendo um ilustrador de publicidade. Então, eu falei, tá, se a história de quadrinho não der certo, todo mundo está dizendo que belas artes não vai dar certo para mim, eu tenho essa outra alternativa de fazer ilustração publicitária. Não pensava em ser um publicitário, o que eu pensava em aprender a técnica publicitária, porque se eu estivesse diante de um diretor de criação, diretor de arte de imagens publicitária, me encomendando o desenho, eu falei, eu vou poder conversar com ele de igual para igual, que eu também serei um publicitário, vou falar sobre a estratégia dele de comunicação, qual será e tal. Então, eu me preparei para poder dialogar com o contratante, com a pessoa que fosse me contratar para fazer ilustração publicitária. Então, eu nunca trabalhei, por exemplo, numa agência de publicidade, nunca foi meu interesse nem minha intenção. Eu queria continuar sendo desenho de história em quadrinho, mas história em quadrinho, não existia pagamento de história em quadrinho no Brasil. Naquela época, era muito difícil viver de história em quadrinho. E eu falei, bom, vai ser muito difícil eu conseguir me viabilizar publicando, porque não havia revistas que publicassem aqui, nem que pudessem me pagar. O que podiam pagar era muito pouca coisa, que tinha só uma editora que pagava, que era a editora VEC, que publicava algumas revistas de terror, mas pagava tão pouco, que aí sim eu ia estar naquela previsão lá de que eu ia morrer de fome como sendo artista. Então, eu acabo arranjando trabalho na área de design, que é ali que se pagava. Então, eu usava o design para me sustentar. Quando eu saio da faculdade, eu já comecei a trabalhar desde 1976, quando eu entro na faculdade. Eu começo ali, já tenho encomenda de vários colegas me pedindo, começa muito pelo campo da ilustração e depois migra para o campo de fazer projeto mesmo. E eu começo a viver disso. E aí isso pagava minhas contas, mas eu queria mesmo, continuava querendo ser de história em quadrinho, queria insistir com isso. Então, durante a faculdade eu tive sonhos de fazer uma revista de história em quadrinho, que eu ia publicar. Já que não tinha nenhuma revista onde eu pudesse publicar, eu falei, bom, eu faço a minha, quem sabe dá certo. Sonho de juvenil, mas enfim, tentei fazer, não deu certo. Aí eu conseguia publicar em algumas revistas, mas não pagavam nada, até que um dia eu resolvi ir para... a Europa. Falei, agora que eu estou mais maduro, já estou formado, tenho uma técnica de desenho, já tinha uma técnica bastante boa, no mesmo padrão de qualidade que eu via os europeus fazendo, porque agora eu posso tentar a minha sorte lá na França, que era o mercado que mais me agradava, mais do que o americano. O americano era muito voltado, como ainda é até hoje, para super-heróis e isso tudo. Eu gostava muito mais do mercado europeu, que era um quadrinho mais adulto e mais autoral também. Então, eu fui para lá. Passei um ano em Paris, na França e tal, e consegui em todas as editoras. Foi um período espetacular. Então, como você vê, a minha, respondendo a pergunta, que foi enorme a minha resposta, mas enfim, você me perguntou como é que eu fui desenvolvendo a minha técnica. Olha, eu fui desenvolvendo muito aos poucos. Isso levou o mais de 10 anos, ou muito mais até que 10 anos, até eu achar que eu estava pronto. Quando eu fui na Ebal, que eu tinha os meus 13 anos, eu só fui publicar pela primeira vez quando eu tinha 18 anos. Então, você vê, levei 5. Mas eu só fui para a Europa quando eu estava com 20 e poucos anos. Então, eu já levei mais 5. E aí, eu fui em 82 para a Europa. Então, você vê que o processo de aprendizagem, qualquer pessoa que esteja assistindo isso aqui, que fala assim, como é que você desenvolve técnicas de desenho? Desenhando. Não tem... Assim, cada um vai encontrar o seu estilo, cada um vai encontrar... Mas é lógico, tem muita aula que você pode assistir. Eu fiz na Belas Artes. Tinha alguns professores muito bons que me ensinavam a desenhar. Fui aprender, por exemplo, desenho anatômico. Como é que você... O músculo, né? Do super-herói, por exemplo. Os desenhantes de super-herói conhecem a anatomia muito bem. Um cara que desenha Tarzan, que está ali, o peitoral dele que está aqui, o reto abdominal está lá e tal. Você tem aqui um bíceps, um tríceps e tal. Como é que funciona? Você tem esse músculo que desce daqui para cá, que se chama externo cleido mastoide. Esse externo cleido mastoide vai ter que definir. Num desenho, você define assim o assado. Então, isso tudo você vai aprendendo. E a técnica que você pode aprender, né? Eu aprendi isso tudo na Belas Artes. Mas, para desenhar história em quadrinho, foi a vida toda. Eu fui desenvolvendo. Todo mundo olha para os meus desenhos hoje e fala, nossa, mas como é que você consegue desenhar assim? Fazendo. Fazendo. E eu ainda estou insatisfeito. Acho que não está bom ainda não. Acho que tem que melhorar muito. Resposta enorme, né? Que eu fiz para você, né? Ricardo, só faltou um detalhe você falar aí, viu? Olha, é o dom que a gente nasce com ele, né? Porque você pode... Você pode estudar, você pode ter os melhores professores, assistir muitas aulas, mas sem o dom nato, esse aí não tem jeito, né? Eu concordo com você que existe uma coisa chamada dom. Mas, se você tiver o dom e não praticar, não vai adiante, tá? E se você não tiver o dom e praticar muito, você vai desenhar, tá? Qualquer um, qualquer um que queira desenhar, vai desenhar. Eu vou te dizer, você não sabe escrever uma letra A, uma letra B, uma letra C, uma letra D? Você não consegue fazer com a canetinha lá, vai lá para um desenho? Isso é um desenho, né? Então, assim, se você aprender como fazer um nariz, você vai também aprender a fazer um nariz. Se você aprender como faz um outro, você começa a aprender as posições, as perspectivas, o que é um ponto de fuga, o que é isso. Isso tudo é técnica, você aprende. Lógico, quem tem o dom tem uma vantagem. É a diferença, por exemplo, de um pianista que é um virtuoso. Tem um cara que é o virtuoso do piano. Tem outro cara que toca piano. Mas alguém que não é virtuoso poderá tocar o piano. Se quiser insistir muito, toca. Então, eu diria para você, vocês que têm dom, sim, em qualquer atividade artística, lógico, em qualquer atividade humana tem dom. Tem umas pessoas que têm o cérebro preparado para ter um raciocínio mais lógico e mais matemático, por exemplo. O outro vai ter mais dificuldade com a matemática, mas vai ter uma capacidade, talvez, de escrita maior, oratória, maior até o que é tímido, que não é tão bom orador. Mas você pode aprender a fazer um discurso, né? Você tem técnica também, você pode aprender. Lógico que o cara que já tem aquele dom nato vai ter uma facilidade. Então, eu diria para você que existe o dom, sim. Mas eu acho que qualquer um que queira, se quiser, aprende. Sim. Então, vamos falar agora sobre Em Busca do Tintim Perdido. Eu quero que você comece a contar para a gente esse processo. Você já contou aqui para a gente que foi longo. E depois o João vai fazer umas perguntas mais específicas também sobre o livro. Como que foi esse processo? Agora eu vou parar e vou começar a escrever o livro que estou idealizando há muito tempo. Como foi? Bom, eu publiquei, como eu falei, eu publiquei diversas vezes ao longo dos anos. Entre 1976 e 1983, ou seja, você pega aí, são sete anos, né? Quatro anos aqui da década de 70 e mais três da década de 80. Eu cheguei a publicar em algumas revistas. Até na França eu publiquei. Publiquei numa revista francesa, quando eu passei lá um período de um ano lá. Então, eu diria para você que eu já tinha publicado quadrinhos, sempre histórias curtas, de quatro páginas, às vezes de seis, não passava disso. E fiz uma de dez, uma certa ocasião que já saiu numa publicação. Mas sempre coisas curtas, ideias curtas e que não eram muito profundas e que não tinham... Eu não valorizava tanto a parte de roteiro, então eu gostava mais de investir no desenho. Então, eu sempre fiquei meio frustrado, porque eu queria fazer uma história em quadrinho que eu pudesse falar, poxa, essa história em quadrinho é uma história em quadrinho que, para mim, foi marcante, que é importante para mim. O que aconteceu? Eu, quando eu volto em 1983, da França para o Brasil, que eu tinha ido para lá, passei um ano lá para tentar publicar quadrinhos, eu descobri que eu poderia até publicar, como eu consegui publicar, mas também não tinha muito dinheiro, não tinha remuneração, o dinheiro foi acabando, o dinheiro que eu tinha para poder ficar lá, foi ficando cada vez mais difícil de permanecer lá, minha passagem inspirar. Eu falei, não, volta para o Brasil, você já entendeu o mercado agora, já sabe o que eles querem, porque quando eu fui para lá, eu estava muito despreparado. Aí, eu voltei para o Brasil e falei, não, eu volto para o Brasil, já sei o que as editoras querem, faço essas histórias, durante um ano ou dois, daqui a dois anos eu volto com elas debaixo do braço e eu vou lá e faço uma nova tentativa. Quando eu voltei para o Brasil, eu caí no meio de outra coisa que me agradava muito também, que é música, eu já falei aqui dos Beatles, que os Beatles tinham surgido, então foi muito marcante na minha vida, aquele fenômeno musical foi muito marcante, eu gostei, gostava muito de música e comecei a comprar muito disco. Eu sonhava também em fazer capa de disco, é um dos sonhos que eu tinha. Então, quando eu volto, eu caio no meio de uma coisa chamada Rock Brasil, que era aquele movimento musical que tinha blitz, tinha paralamas, tinha legião, teve RPM, teve aqui de abelhos, abóbras selvagens, essas, biquíni depois, esses grupos, esses grupos de Rock Brasil estavam surgindo, era um fenômeno musical e eu caio no meio disso e, por uma feliz coincidência, eu tinha vários amigos que estavam ali nesse movimento, nesse movimento musical e aí eu começo a fazer capa de disco, que eu também gostava bastante e que pagava muito bem naquela época. Eu falei, poxa, então deixa esse negócio de história em quadrinho para outro dia, porque eu também estava casado, tive filhos e eu falei, cara, tem que pagar escolas, creches, não sei o quê, mamadeiras, fraldas, etc, etc, e as minhas despesas também. Eu falei, então, história em quadrinho vai ficar guardada para o outro dia. Daqui a pouco aparece uma oportunidade, eu faço, só que essa oportunidade não apareceu e eu fui seguindo adiante com a minha carreira de designer durante muitos anos. Então, eu fiz uma história em 83, agora você pula para 2013. 2013 são 30 anos depois. 30 anos depois, eu me separo e a minha vida tem uma sensação de vazio muito grande, estou desalojado. A vida fica toda desarrumada quando a gente tem um processo de separação. Eu estava com pai e mãe em fim de vida, muito doentes, internando no hospital e eu sabia que aquilo estava... você começa a questionar o tempo da sua vida, questões de finitude, muitas questões existenciais começam a vir à tona dentro de você. Eu estava com 56 anos e aí eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer nesse carnaval? Veio o carnaval. E eu falei, estava sozinho, porque estava separado, eu falei, tá, eu vou então para visitar o Museu Ergê, que fica na Bélgica. Eu tinha visto umas fotos espetaculares de um museu lindo, eu falei, o Museu Ergê é criador do Tintin? Poxa, deve ser um museu muito legal. E eu falei, eu vou pegar um avião durante o carnaval, não estava com o espírito nenhum de carnaval, estava com o espírito de ficar meio quieto dentro de mim mesmo. Eu falei, eu vou para lá e vou visitar o museu. Então eu decido que eu vou para Bruxelas e que de Bruxelas eu vou pegar um trem, porque é uma cidadezinha próxima a Bruxelas. E a cidade de Bruxelas é uma cidade muito tematizada em quadrinhos. Tem empenas de prédios pintados com os personagens, tem livrarias espetaculares, tem galerias expondo artes originais, tem museu de quadrinhos, tem um monte de coisa. E é uma cidade linda e maravilhosa. Eu fui para lá, falei, cara, eu vou para lá para visitar o Museu Ergê, mas já que eu vou ficar lá, vou ficar uma semana, vou conhecer Bruxelas, vai ser bom. E foi mágico, foi mágico para mim, porque foi um momento de reflexão, muito íntimo, onde eu pude olhar para dentro de mim e eu vendo aquele universo de quadrinhos em torno de mim, eu falei, poxa vida, o que eu fiz com aquele meu sonho de fazer quadrinhos? Poxa, você que sempre quis ser desenhada em quadrinhos, você não vai fazer pelo menos uma. Houve uma espécie de chamada que eu mesmo me fiz, você não vai fazer pelo menos uma boa história em quadrinhos? Eu não sabia nem o que fazer. Como eu estava indo ver o Museu Ergê, havia um outro fator muito curioso. Eu, quando tinha meus, também ali pelos 12, 13 anos, eu mandei uma carta para o Ergê, que eu queria conhecer ele, mandei uns desenhos para ele. E aí, falei até com meu pai, meu pai disse para mim, olha, se ele responder que pode nos receber, eu te levo lá, numa época que ninguém viajava. Era muito difícil essa viagem, naquela época, tem que lembrar que nessa época viajar era uma coisa heróica. A família toda ia no aeroporto, se despedia, lá vamos, conheceu a civilização, era muito engraçado. Então, eu falei que tá, eu vou, eu vou, falei para ele que eu estava indo, né? Falei, já que você está dizendo que eu vou, posso conhecer o Ergê? Ele falou, tá bom, se o Ergê nos receber, a gente vai a Bruxelas. E aí, eu fiquei na expectativa de um belo dia, chega uma carta dele dizendo que não poderia me receber porque estaria de férias na Itália, nesse mesmo período que a gente estava prevendo viajar. Fiquei bastante frustrado, era um garoto, muito frustrado com isso, mas entendi que era assim, enfim, muito triste porque não é para poder conhecer um dos meus ídolos, mas a vida segue, né? Então, ficou, esse troço ficou guardado dentro de mim. Quando eu fui para lá, para Bruxelas, aí já em 2013, falei que coisa interessante, 40 e tantos anos depois de eu ter escrito para o Ergê, eu me senti como se eu estivesse indo finalmente me encontrar com ele. Porque o Museu Ergê reunia todos os bastidores de criação dele, originais, rascunhos, escritos, tinha entrevistas deles em sala, eu já tinha me informado sobre isso. Falei, poxa, eu estou finalmente indo me encontrar com o Ergê. Até então, eu não tinha nem decidido que eu queria fazer uma história em quadrinho propriamente, mas já estava começando a ter umas vontades de desenhar de novo. porque o design tinha me afastado um pouco do desenho, porque para fazer projeto não necessariamente tem que desenhar. Então, eu fui me afastando do desenho. E aí eu falo, tá bom, vou visitar o Museu Ergê. Quando eu estou lá dentro do Museu Ergê, passeando pelas salas e depois de já ter visitado a cidade de Bruxelas, com a cidade encantadora e tudo aquilo, eu falo, poxa vida, eu quero fazer uma história em quadrinho. Está na hora de fazer pelo menos uma. Mas qual seria essa história? Então, eu comecei a pensar na história de um assessorista, que sobe, que desce, que está em cima, que está embaixo. Meu pai estava nesse processo de fim de vida. Aí você começa a pensar, um dia você está em cima, um dia você está embaixo da vida, dá cambalhotas e tal. Tudo isso estava na minha cabeça. Eu falei, eu vou pegar a história de um assessorista. Eu falei, não, não. A história que eu tenho que fazer é a minha vinda a Bruxelas para visitar o Museu Ergê e o resgate do meu desejo de desenhar a história em quadrinho. Porque foi lá que eu tive, de novo, essa vontade de fazer. Eu volto para o Rio de Janeiro sem saber o que eu ia fazer, exatamente, mas falando, poxa, o que eu vou fazer? Eu voltei mordido, né? Eu falei que tem que fazer uma. Não sabia nem qual o tamanho, se ia ser 40 páginas, se ia ser 50. Eu não sabia. Acabou ficando 200 páginas. Mas o que acontece é que eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu falei, tá bom. Vai ser uma história que vai ser a minha ida a Bruxelas. Aí qual seria o título? Começa a pensar. Uma das coisas que eu tinha feito ao longo da minha viagem, é que eu tinha feito umas postagens no Facebook, que eu estava iniciando a minha presença no Facebook nesse momento. 2012, que eu começo a botar coisas no Facebook. Então, eu viajei em fevereiro de 2013. Então, eu começo a postar que eu estou indo para a Bruxelas. Aviso os meus amigos de Facebook que estão me acompanhando. Ó, estou indo para a Bruxelas, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. Estou procurando o Tintim. Estou indo para procurar o Tintim. Comecei a criar uma historinha nas minhas postagens, como se eu estivesse procurando um Tintim que estava roubado, que estava escondido, que estava perdido. Então, eu acabo falando. Ah, tá bom. Então, eu estou em busca do Tintim perdido. Que é uma analogia direta ao livro do Proust, que é em busca do tempo perdido. Que faz uma associação muito boa com essa questão do resgate da sua vida, de olhar para o passado, pensar no passado, trazer essas suas emoções, né? As Madeleines, que eram para o Proust. Para mim, eram os quadrinhos, as revistinhas. Em quadrinhos, eram as minhas Madeleines. Cada vez que eu lia uma revistinha daquela, eu viajava no tempo, eu voltava lá na minha juventude. Então, assim, para ele eram as Madeleines, que são os bolinhos que se vendem na França, que ele comia na casa da família dele e que ele falava, poxa, cada vez que eu como uma Madeleine dessa depois de mais velho, eu volto no tempo, nas minhas lembranças. Eu comecei a fazer essa analogia e falei, pronto, é isso. O livro vai se chamar Em Busca do Tintim Perdido. Foi até um diálogo que eu tive com um amigo meu, que estava me acompanhando na viagem, amigo de colégio, que é o Oliver, que é um grande amigo. E eu, falando com ele, ele falou, poxa, em vez de roubado, por que você não bota perdido? Então, o título chegou em conjunto com ele ali. E eu falei, tá bom, então o livro é esse. Eu comecei a desenhar. Não desenhava há muito tempo, não tinha mais uma bancada, trancheta, não tinha mais o equipamento, os pincéis, as tintas e tal. Saí comprando isso tudo, montei isso tudo na minha casa. Então, eu tenho hoje um ateliê onde eu posso desenhar, onde eu posso fazer essas coisas. E falei, bom, daqui eu começo a fazer. Eu fiz um roteiro começo, meio e fim. Eu penso, tá, a história começa aqui, depois passa em Bruxelas, acontece isso, isso e isso. Depois, no final, eu volto com a ideia de fazer o livro. E faz um looping, né? O livro volta, no final ele volta para o começo. Quer dizer, eu chego no rio e vou desenhar o livro que o cara acabou de ler. Então, é um livro que não tem fim, né? Ele fica ali, randômico ali. E eu pensei nisso e falei, tá bom. Agora, o meio, o que eu fui inserindo ao longo dessa narrativa, eu fui construindo pouco a pouco. Eu tinha o começo, o meio e o fim. Depois, eu decidi que o livro não ia mais ser só essa história. Ia ser também uma homenagem aos grandes desenhistas de quadrinhos. Então, no meu livro, tem centenas de autores que eu encontro com eles e homenageio eles, ou seja, é uma homenagem a cada um desses grandes artistas, grandes mestres da nona arte, que me deram asas para ser criativo, para sonhar, para viajar, para ter esse troço da criação dentro de mim. Então, eu falo, tá bom, eu vou encontrar com o criador tal, com o mestre do quadrinho tal, com o outro. Aí, eu comecei a ler inúmeros livros sobre o processo criativo de cada um deles, através de entrevistas, reportagens e tal. Fui ver filmes, documentários e li livros também, livros enormes, às vezes, para poder tirar duas, três linhas que eles iriam me dizer. Então, tudo que está nesse livro, todos os encontros que aparecem nesse livro, foram baseados em algo real, embora sejam encontros imaginários. Por isso que eu digo que é uma fantasia autobiográfica. Eu falo muito, porque não te deixo nem fazer pergunta, né? Então, você pode fazer outra pergunta aí, senão a gente não vai adiante. Adilão, com você, então. Ah, Sr. Ricardo. Seu trabalho teve uma influência muito grande, acho que para várias pessoas, né? Inclusive, no meu, eu vou tomar uma liberdade. O nosso professor, quando falou, a Vanessa vai entrevistar a Carla Leite, ela conseguiu uma entrevista, falou, ah, deixa eu entrar de enxerido lá, para me perguntar um pouquinho, né? Eu fiz um trabalho acadêmico e ele foi feito em forma de quadrinhos. Então, a influência do seu trabalho foi bastante. E até confesso que algumas vezes eu tinha que me policiar para o traço não ficar muito semelhante. Porque a gente tem isso, né? A gente gosta de um autor, de um desenhista, a gente começa automaticamente a emular os traços. Claro. Você começa a olhar e você vai... É natural o que você vai fazendo, né? Você começa... E o que você diz no começo sobre a gente imitar, copiar quem a gente tem uma certa admiração, é um exercício constante, né? Então, quando eu vi os traços do Tintim Perdido, eu falei, meu trabalho que seria mais tradicional, conversando com o meu orientador, eu fiz a proposta e ele gostou. Então, foi um trabalho todo feito à base do desenho mesmo, né? E aí eu já ficava, como será que o Ricardo resolveu isso daqui, né? Fazia esse tipo de ideia, esse tipo de sentimento nos quadrinhos, como que ele resolveu? E a gente ia lá consultar em alguma parte do seu livro o que poderia ser feito. Então, muito bom essa entrevista aqui, que eu acho que vai ajudar bastante para quem viu o seu trabalho também, acompanha também os quadrinhos, né? Que algumas dúvidas que eu tenho são bem pontuais, mas acho que vão ajudar muito para quem desenha, né? Uma das primeiras... Algumas perguntas a Vanessa fez, mas uma das primeiras é como que você fez a captação das imagens, né? São memórias afetivas, claro, mas também você tinha fotos de recordação, você buscou na internet imagens, referências dos locais, como que funcionou para você montar isso tudo aí? Já me engano a próxima pergunta, a narrativa, você não escreveu, ela foi acontecendo, então. Foi desenvolvendo essa parte aí. É isso? Como que foi feito o processo? Vou tentar te explicar como é que eu fiz a documentação fotográfica, tá? Eu, na verdade, pesquisei muita coisa na internet, sim, né? Sobre os lugares, sobre fotos e cenas, porque eu queria ser muito realista na minha passagem por Bruxelas. E quando eu viajei a primeira vez, que eu viajei em 2013, eu não sabia que eu ia fazer aquela história em quadrinho. Então, eu tirei fotos como um turista tira de... Hoje em dia, todo mundo tira muita foto porque o celular é uma máquina fotográfica, né? Então, eu tinha uma quantidade boa de fotos, mas eu não tinha fotos minhas. Eu mesmo não me autofotografava fazendo selfie, nada disso, não. Eu fotografava os lugares que eu ia e tal. Então, eu tinha as fotos, a documentação que eu pude fazer. Mas não tinha eu na cena, eu no determinado lugar. Eu ainda não sabia nem qual era o roteiro que eu ia... Eu não tinha história ainda na cabeça, eu não tinha nem decidido que eu ia fazer uma história em quadrinho. Então, eu tirei fotos aleatoriamente. Então, eu tinha já, da primeira viagem, uma quantidade de fotos X, que já me dava alguma base, né? Mas não tinha o principal. Então, o que é que eu faço? Eu faço... Logo que eu chego no Rio, que eu decido, né? No Brasil de volta, que eu decido que eu vou fazer essa história em quadrinho, eu escrevi um roteiro, como eu te falei antes, começo, meio e fim, mas eu faço as primeiras 40 páginas. Eu decido as primeiras 40 páginas, o que é que vai acontecer em cada página das primeiras 40 páginas. Escrevo, praticamente, com os diálogos e tudo isso. E aí, eu... Por que 40 páginas? Porque eu sabia que o meu desenho, vamos dizer, estava enferrujado. Eu não desenhava há muito tempo. Então, eu falei, cara, inevitavelmente, o meu desenho vai variar de estilo. Quando eu começar a fazer, ele vai... Se eu começar a fazer hoje... Imagina, eu levei 10 anos quase fazendo, levei 9 anos fazendo esse livro. Então, você imagina que o desenho vai aprimorando, você vai pegando certos estilos, vão mudando aos pouquinhos em 9 anos. Eu estava há muito tempo sem desenhar. Então, o que eu fiz? Eu fiz 40 páginas de roteiro. Não sabia quantas páginas ia ter o livro. Eu imaginava que o livro fosse ter umas 80. Eu fiz 40. Tá bom. Estou aqui, mais ou menos, no meio. Então, eu desenhei a página 40. Depois, eu desenhei a página 2. Depois, eu desenhei a página 10. Depois, eu desenhei a página 1. Depois, eu desenhei a página... Eu fui fazendo alternadamente, porque, com isso, iria diluir essa mudança de estilo de desenho, de técnica de desenho. Isso foi uma manha. Não é um truque que eu inventei. Inclusive, Ricardo, eu só vou te interrompendo, que vai surgindo aqui. A minha próxima pergunta era como você fez para desenvolver uma obra de 9 a 10 anos e manter o mesmo estilo? Aí, você já está respondendo aí. Eu não mantive o mesmo estilo. Se você olhar certas páginas do livro... Estou com o livro aqui, posso até mostrar. É porque fica mais escondido, né? Eu sou aqui, por exemplo. Essa página aqui, não sei se vai dar para ver aí. Essa página aqui. Essa página aqui. Eu tenho uma técnica de desenho aqui. Tentar chegar mais perto, só para vocês verem lá, que tem uma chura muito detalhada e tal. Ela não está tão presente mais adiante. Quando você abre qualquer outra página aqui da máquina final, é outro estilo. Eu nem sei que página eu abri, mas já é um estilo de pincel mais solvo e tal. Tem alguma semelhança? Tem, porque eu trabalho com a chura. Então, as churas, elas aparecem tanto no começo quanto no final. Mas, com esse jogo que eu fiz de intercalando as páginas, eu fui diluído. A pessoa que é muito atenta ao desenho, sabendo disso, agora você pode olhar lá e você vai examinar e vai falar que essa página aqui tem um estilo um pouco diferente daquela outra lá. eu fui mudando um pouco. Mas eu, quando eu olhei a obra, ainda falei, bom, eu acho que ele tentou fazer algo diferente para demarcar algumas páginas aqui. Então, esse estilo tem um pouco mais de pontos, o outro estilo, o pincel está mais solto, eu acho que foi proposital. É, mas... Mas é um pouco... Isso existiu. É, isso aí existiu, tá? Um pouco também. Eu falava assim, não, se eu já... Essa técnica de hachura com desenho, com risquinhos, que não tem ponto, não. São só risquinhos. É tudo risquinho. Eu não uso pontilismo, não. Eu uso hachura mesmo. Mas, então, tem lá no começo, por exemplo, tem esse exemplo que eu dei aqui nessa página, né? Que você vê claramente que ali são vários risquinhos, está muito detalhado e tal. E outras páginas. Então, eu comecei a falar, tá bom, quando for uma recordação, isso tinha que passar pela cabeça. Depois eu abandono essa ideia. Quando for uma recordação lá da minha infância, eu faço com esse, como se fosse um sépia. Se fosse colorido, né? Porque não é colorido. Eu faço essas hachuras muito detalhadas quando é uma recordação do meu passado remoto. Quando for uma coisa presente, eu já uso mais o pincel mais solto. Então, assim, mas isso acabou não vingando. Não foi o que foi, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu consigo identificar. Eu que sei, porque isso aqui eu estava começando, isso aqui eu estava mais adiante. mas eu acho que tem uma coerência. Você tem toda a razão. As páginas têm uma coerência entre si, porque eu tenho um estilo de hachura. Todo mundo fala, pô, você usa muito hachura. É, eu uso muito hachura. Mas se você visse as hachuras que eu fazia na década de 70 e 80, aí você vai perceber que aqui eu já estava sendo muito econômico nas hachuras. Senão, esse livro não ia ficar pronto nunca. Entendeu? Porque eu antes fazia uma técnica de hachura que era tão trabalhada, mas tão trabalhada num formato tão grande de papel, que se eu fizesse isso, nós íamos levar anos. Talvez, em vez de 10 anos para fazer o livro, eu ia levar 30 anos para fazer o livro. E talvez não desse tempo nem de me pegar vivo para lançar, entendeu? Então, eu falei, não, tá bom, esquece esse negócio aí, vamos fazer de um jeito que dê tempo de ficar pronto. Então, você perguntou sobre a coisa do desenho, você fez duas perguntas. Uma era sobre o roteiro, né? Sobre o roteiro, isso estava pré-definido, né? Eu acho que, em parte, você respondeu com a Vanessa, que algumas coisas foram mudando, e sobre a captação da imagem também. Aí que eu perguntei sobre... Não, a captação da imagem, foi o negócio das imagens, a fotografia. Então, o que eu fiz? Um ano depois, exatamente em fevereiro de 2014, ou seja, um ano depois, fazendo 10 anos agora, eu falei, eu vou voltar a Bruxelas, que agora eu já tenho o roteiro mais ou menos definido, eu já sabia o que eu queria. Falei, eu volto a Bruxelas, e agora eu vou com a minha filha, ela foi comigo, e ela tira as fotografias para mim, nos lugares que eu quero, fazendo a pose que eu quero, para ter uma base fotográfica para poder desenhar. Meu desenho é realista, né? Então, eu trabalhei com um desenho realista, nesse caso, para fazer um desenho mais estilizado e tal, não precisar tanto de base fotográfica. Mas eu vou lá e faço essa viagem, e aí documento muita coisa. Aí já é outro olhar para a Bruxelas, é o olhar de quem está registrando o que vai precisar depois de redesenhar. Então, eu já olho para o museu, vou fazer uma foto desse ângulo, vou fazer uma foto desse outro ângulo aqui, vou fazer, ou então na Ramplasse, que aparece, Ramplasse é uma praça enorme, que tem Bruxelas lindas de morrer, falei, eu preciso de uma cena nesse ângulo. Eu estou dentro da Galerie Santuber, que é uma galeria antiga, que tem lá uma das precursoras das galerias comerciais, na Europa. Eu falei, cara, a galeria é linda, que tem um teto. Eu falei, vou fazer uma cena daqui, vou fazer uma da porta aqui. Então, eu já sabia tudo que eu queria desenhar. Então, documentei. Mas só para você ter uma ideia, eu voltei a Bruxelas quatro vezes. Quatro vezes, porque eu voltava para tirar outras dúvidas. Dentro desses nove, dez anos, você voltava, mas já voltava com o intuito do registro. É, já estava no registro, tinha tudo isso. E também, muita pesquisa eu fiz via Google, via internet, via, tá bom, bota lá, rampa lá, você vê o que aparece. Aparece muita referência. Você quer saber sobre Magritte, por exemplo, porque eu queria incluir o Magritte na minha viagem. Tem uma hora que eu cito o Magritte, é um artista surrealista, artista plástico, surrealista, que é belga. E eu falei, cara, porque eu fui ao Museu Magritte lá. E o que isso tem que ver com história em quadrinho? Tem que ver com o surrealismo, tem que ver com o quadrinho que eu tinha encontrado na Europa, na década de 80, quando surge Metalulam, Manoide Associe, eu começo a ver o Moebius e outros autores explorando esse universo mais lúdico, mais fantasioso. E aí eu falei, cara, isso aí tem que ver muito com o Magritte. Quando eu estava dentro do Museu Magritte em Bruxelas, eu estava olhando lá e falando, pô, tá aqui, esses caras beberam muito em cima de Bosch, em cima de Bruegel, que são artistas daquela área ali, daquela região que estavam lá nos museus em Bruxelas. Então, eu começo a fazer uma relação também de artes plásticas com as artes de quadrinhos, dos desenhistas de quadrinhos. Isso tudo está contado no livro. Então, eu vou contando isso para o leitor no livro de uma forma muito lúdica, muito, não é tão didático, a coisa não é apresentada de uma forma dura, chata e tal. Eu vou botando isso como se fosse uma aventura. O Magritte aparece do meu lado, conversa comigo. E aí eu encontro com o Moebius, aí depois eu saio da galeria, vou num bar que tem em frente a galeria chamado A La Morte Subite, que é a morte súbita. Aí eu falo, poxa, morte súbita, quando eu estava lá eu pensei, poxa, eu estou como se eu estivesse renascendo aqui em Bruxelas, porque eu estava muito jururu, questões de finitude, de recomeço de vida, estava dando uma virada de ciclo na minha vida. Eu falei, cara, para você poder renascer, você tem que morrer. Então, a morte súbita entra nesse livro também como um bar que existe lá mesmo, é um bar tradicionalíssimo em Bruxelas. e ali eu, dentro da morte súbita, encontro com o Will Eisner, depois encontro com os argentinos todos, com o Breccia, o Alberto Breccia e Munhoz e Sampaio e outros mais, tipo o Quino, que faz a Mafalda. Ali eu converso com os argentinos. Então, é muito interessante porque as coisas foram acontecendo, eu fui amarrando a narrativa, tinha um norte, muito claro, mas as ideias iam vindo. várias viagens que eu fiz, se você tem uma ideia, por exemplo, eu fui a Angoulême, que é o principal festival francês de quadrinhos. E eu falei, por que eu fui a Angoulême em 2020? Ou seja, estava na reta final de terminar o livro. Porque em 2019, eu fui a Lucca na Itália. Lucca é o principal festival, o mais antigo festival, o mais tradicional festival de quadrinhos do mundo. E eu falei, puxa, eu tenho que ir lá para conhecer. Eu não estava nem pensando em incluir na minha HQ, não. Era só para conhecer. Eu ia à Itália, falei, bom, vou conhecer. E aí, estou lá em Lucca e conheci o pessoal que organiza o festival. E um deles, o diretor de comunicação lá, que estava organizando o festival, me pergunta, o que você deseja? Eu fui lá e mostrei. Algumas páginas já estavam prontas, em 2019 já tinha muita coisa pronta. Estava desenhando desde 2013. Então, assim, mostrei para ele, ele falou, puxa, que bacana esse teu livro, que espetáculo, é uma homenagem aos quadrinhos, é uma homenagem aos autores. Aí ele viu lá alguns autores italianos famosos, como Hugo Cattes, Milo Manara, estavam todos aparecendo no livro. Então, ele falou, poxa, o que você deseja de mim? E eu não desejava nada. Eu estava mostrando muito mais para perceber qual era a reação deles, se eles iam simpatizar com o livro, como seria a receptividade ao livro. E eles, eu falei para ele, não, não tem nada que eu possa pedir, não, eu só queria ver, te mostrar mesmo o livro. Aí ele falou, você gostaria que eu te desse um crachá para você poder circular pelo festival livremente, sem precisar entrar em fila, você tem um passe especial de artista, eu posso te dar um negócio desse? Eu falei, ah, eu só gostaria sim, seria bem legal, se você fizer isso, eu gostaria. Ele falou, posso te pedir algo em troca? Eu falei, pode, o que você quer? Ele falou, gostaria que você incluísse o festival de Luca na sua homenagem aos quadrinhos, no seu livro homenagem aos quadrinhos. Aí eu, dá um estalo na minha cabeça, falei, putz, eu não estou incluindo os festivais. Os festivais são tão importantes para os artistas, porque promove, né, essa mídia, promove a arte, promove o nome deles, dá prêmio para esses caras todos. Maurício Souza, por exemplo, eu tinha ouvido falar do festival de Luca a primeira vez em 1970, quando Maurício Souza ganhou, foi em 71, não me lembro bem agora, se foi em 70, acho que foi em 71. Maurício Souza ganhou o prêmio lá, em Luca, que se chama Yellow Kit, que é um personagem de quadrinhos que foi lançado nos Estados Unidos, considerado o primeiro personagem de quadrinhos comercial nos Estados Unidos, e aí é o prêmio Yellow Kit, que eles dão lá de prêmio, e o Maurício Souza ganhou isso em 1971. Então, em 1971, eu estava com 14 anos, e eu fiquei sabendo desse festival quando eu tinha 14 anos lendo que o Maurício, no jornal, uma pessoa tinha recebido esse prêmio em Luca. Aí eu falei, poxa, tá bom, eu posso incluir Luca, então como é que eu vou incluir Luca? Putz, eu estou lá na Bélgica, em Bruxelas, como é que eu vou sair de Bruxelas e ir parar em Luca? Tem que arranjar um jeito. Aí eu falei, bom, eu documentei Luca para conhecer a cidade, já estava lá, tirei fotos, fiz um monte de cenas, o máximo que eu pudesse, e pensei, pô, vou ter que criar um portal aqui para eu sair de um lugar e parar no outro. E aí eu incluo o Festival de Luca, depois eu criei um outro portal que eu saio de Luca e vou parar em Anguleme, já que eu vou incluir o Festival de Luca, eu vou incluir também o principal festival francês. Aí eu falei, pô, aqui no Brasil está acontecendo a CCXP, que é Comic Con Experience. Falei, pô, tem que incluir também a CCXP. Aí eu fiquei sabendo que em Portugal tinha um festival chamado Beija. Falei, vou incluir também de Beija. Falei, não vou incluir nenhum dos Estados Unidos, senão a situação vira uma loucura, não acabo nunca, né? Para falar de todos os festivais que acontecem no mundo hoje, a gente não vai parar nunca mais. Mas eu falei, eu vou pelo menos transitar por esses aqui e aí eu faço viagem para todos esses lugares, vou para Portugal, vou para o Brasil, para poder documentar, para poder trazer essa realidade para dentro da HQ. Então a HQ foi expandindo, ela foi ganhando, vamos dizer, camadas novas que foram surgindo. No caso dos festivais, eu precisei ir, porque eu falei, cara, eu tenho que documentar com alguma veracidade isso, entendeu? Então você vê, a parte de documentação fotográfica foi sendo feita aos poucos em várias viagens. A parte de roteiro também foi sendo modificada e acrescentada. O livro é dividido quase que em duas partes. Tem uma parte que é até eu chegar no Museu Ergê e a segunda parte que seria dentro do Museu Ergê é que eu caio dentro de um tubo que tem dentro do Museu Ergê. Tem um tubo lá que é um tubo de espelho que você tem a sensação de infinito olhando para baixo, as capas dos livros do Ergê, do Tintin, vão até lá embaixo. Eu falei, aqui é um bom momento para eu cair e quando eu caio eu tenho a grande queda que se chama esse capítulo. A grande queda me leva eu cruzo como se eu estivesse tendo uma viagem quase que licérgica e aí eu vou parar em Luca. Eu caio no meio de Luca. Já emendando a outra pergunta, Ricardo, nessa cronologia em que você apresentou os personagens, tem uma certa ordem, é um vai e vem, em alguns momentos a gente percebe que tem uma sequência que você conheceu eles, mas no momento também às vezes veio um autor dos anos 80 que aparece em determinado lugar, tem autores das artes em gerais. Você organizou essa aparição, mas pela resposta anterior parece que foi surgindo as camadas, como você disse, você foi acrescentando. Foi. Tem alguém, algum artista que você deixou, teve vontade e não conseguiu colocar ou depois você terminou a obra e falou puxa, eu deveria ter falado desse artista. Me influenciou muito. teve algum caso assim ou não? Você conseguiu colocar todos que você planejou? Não, sempre tem gente que fica de fora, não tem como você incluir todo mundo, mas eu diria para você que quase todo mundo que eu quis incluir, eu arranjei um jeito de incluir ali, porque nessa queda que é meio lissérgica, eu vou incluindo as pessoas que não tinham aparecido, por exemplo, Milton Kenneth não tinha aparecido em nenhum momento, que é o autor de Steve Canyon e Terriers Piratas, que é um sujeito que influenciou em termos de desenho de arte, o Hugo Pratt, também não tinha sido citado, o Hugo Pratt tinha sido citado, mas ele não, e ele é um autor muito importante, eu tenho que incluir esse cara aqui, aí eu falei, como é que eu vou incluir? Na queda, então aqui, se você olhar essa página aqui, aqui tem eu caindo, deixa eu achar aqui também, um segundo só, aqui, isso aqui é a minha queda, vou botar mais para trás para poder aparecer a tela, a página inteira, está vendo? Isso aqui é a queda, aqui eu estou cruzando com um monte de autores, vários autores estão sendo encontrados nesse trecho do livro, onde eu, ali eu posso inserir, então eu inseri praticamente todo mundo que eu queria, mas sempre fica alguém de fora, que mais adiante você fala, putz, podia ter feito esse cara aqui também, podia ter botado esse aqui também, ficou de fora, aí já não dá mais, porque já fiz, entendeu? É, porque alguns parece que teve um, não sei se foi por ordem de importância na sua carreira, alguns parecem que tem uma aparição um pouco maior, desenvolve mais, outros um pouco menor, né? Eu estou lembrando, lembrei agora do Serpieri, quando ele está conversando lá, conversando com ele no bar, que você tem um diálogo também, né? Onde aparecem outros personagens, falei, o Serpieri também trabalha bastante com essa questão da rachura nas obras dele, principalmente lá naquela obra, em várias das obras dele lá, Druna, por exemplo, Eu falei, ele deve ter influenciado bastante o Ricardo, né? Porque tem hora que você conversa com ele no bar. Olha, o Serpieri aparece só nessa queda, ele aparece muito rapidamente aqui, ele não aparece conversando comigo longamente, mas aparece, tem uma página que ele aparece aqui. Agora, quem eu encontrei ali que aparece muito, tem alguns que são mais, vamos dizer, mais aprofundados, por exemplo, o Hugo Pratt no começo aparece conversando comigo longamente, o Milo Manara conversando longamente, e por quê? Porque eu de fato tive um encontro com o Hugo Pratt em Paris quando estava lá em 1982, 1982. Então, eu começo por aí, a minha primeira encontro é quando eu estou num restaurante e aparece o Hugo Pratt diante de mim, ali é o primeiro encontro. Depois o Milo Manara que fazia muito trabalho junto com o Hugo Pratt, que era um parceiro dele italiano também, que fazia muita coisa junto com ele, se junta a nós na conversa no restaurante. Isso é tudo imaginário. Depois eu tenho um encontro com o Will Eisner, que eu de fato encontrei com o Will Eisner, também aqui no Rio, quando o Will Eisner esteve no Rio, eu tive uma oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Muito rápido, uma conversa muito fugaz, mas tive. Então, eu incluí o Will Eisner e ele é um grande nome dos quadrinhos americanos, principalmente, nome até de prêmio, o prêmio Will Eisner. O principal prêmio americano se chama Eisner. Então, depois eu encontro muito com o Moebius, que foi um cara, esse me marcou profundamente, em termos de técnicas de desenho, ali no final dos anos 70, começo dos anos 80. O cara que reinventou para mim os quadrinhos e é muito importante. Depois aparece muito o Hermann, Hermann Rupert, que é um desenhista belga, que também eu admirava muito seus quadrinhos, gostava muito de ler e ver os desenhos, que também trabalha muito bem com pincel. Eu olhava e falava, gente, como é que ele faz isso aqui? Eu ficava vendo lá como é que ele resolveu o problema de, sei lá, tem uma coisa de cenas de floresta, como é que ele resolveu essa paisagem aqui, como é que ele pincela para fazer esse tal efeito. Então, eu via muita coisa dele que me agradava muito. e eu vou tendo encontros, alguns pontos, pontos de encontro, por exemplo, com o Alberto Brecht, que é um grande nome do quadrinho argentino, eu já falei antes que ele aparece dentro do Alamorto Subit, e eu encontro com o Muñoz Sampaio, que foram dois artistas também que me impressionaram muito. Então, você vê, esses são os artistas, e depois também aparece, como eu já falei, o Magritte, que aí não é desenhista de quadrinhos, mas esses são os que, vamos dizer, que eu estico mais os encontros, e o Ergê, naturalmente, o Ergê tem uma passagem longa de conversa com ele dentro do Museu Ergê, e lá no final do livro eu tenho um novo encontro com ele, que eu encontro em Angulene, que tem uma escultura do rosto dele lá, um busto dele maravilhoso, então, eu estou diante desse busto e a gente começa a ter uma troca de ideias ali, tudo com essa imaginária, e são momentos que são os momentos mais, vamos dizer, que eu expando mais o contato com esses artistas. Agora, vários outros eu estou tendo encontros pontuais, que eu converso aqui, converso ali, troco uma palavra cá, troco outra ali, então, tem uma hora que eu encontro também com o Sérgio Bonelli, porque o Sérgio Bonelli é o grande editor e criador do Tex, na verdade, quem criou o pai dele, mas ele assume a editora e depois dá continuidade a outros personagens, então, eu falo, cara, tem que incluir aqui, na Itália, tem que ter um Sérgio Bonelli, não pode não ter o Bonelli, então, aparece o Sérgio Bonelli, aí eu tenho um encontro louco com o Sérgio Bonelli, também de umas quatro páginas de conversa com o Sérgio Bonelli. Nessa conversa com o Sérgio Bonelli, eu incluo um monte de gente que eu estou lendo atualmente, que eu gosto muito, como Chris Ware, que é um nome novo do quadrinho americano, novo entre aspas, porque ninguém é novo, todo mundo quer, quando a gente pensa que alguém é novo, já está aí há dez anos, mas é um nome forte do quadrinho americano, que está sendo muito prestigiado na Europa, por exemplo, então, eu comecei a incluir nomes importantes que eu queria, o Art Spilman, não podia deixar de citar o Art Spilman, o Art Spilman é o criador do Maus, que é um quadrinho, para mim, se tivesse que dizer para alguém aqui, tem que ler só um quadrinho na sua vida, leia Maus, eu acho que Maus é uma coisa assim, espetacular, Neto ganhou o prêmio Pulitzer, que foi o primeiro livro quadrinhos a ganhar um prêmio Pulitzer, não sei nem se algum outro ganhou, mas ele ganhou o prêmio Pulitzer, que é um prêmio de literatura, então ele ganhou, seguiu sendo o quadrinho de ganhar o principal prêmio de literatura dos Estados Unidos, então é fabuloso, fabuloso, e o Art Spilman, para mim, merece toda a minha reverência, então eu tinha que incluir ele lá, então tenho essas conversas ao longo do livro, então o livro foi sendo costurado, esses encontros, esses diálogos, e aí para cada vez que eu tinha que escrever alguma coisa sobre Chris Ware, por exemplo, que é um autor pouco conhecido, que as pessoas aqui talvez nunca nem tenham ouvido falar, eu tinha que ler sobre Chris Ware, porque eu não posso botar saindo da boca dele uma coisa que seja um absurdo, então tem que ler, aí eu fui ler várias entrevistas, vi filmes dele, aí você captura fotogramas das entrevistas para poder pegar o retrato dele, para poder desenhar a cara dele, como eu tenho essa capacidade de desenhar figurativo, muito realista, eu queria que as pessoas parecessem o que elas são, eu não queria distorcer a cara de ninguém, então eu tenho autores ali que eu tive que ler, por exemplo, com o Ébios, que eu faço uma passagem no Onda também com o Ébios, que eu já falei aqui que é o cara que mais me impactou talvez ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, que influenciou toda uma geração, eu não podia escrever ele falando sobre qualquer coisa sem ter uma base muito grande, então eu tinha um livro, comprei um livro umas 400 páginas de entrevistas dele, são três livros reunidos num só, são três grandes entrevistas reunidas num livro só, e aí eu fui ler o livro, li o livro de caba rabo, então por isso que o livro, por isso que o livro demora nove anos para ser feito, porque não é só desenhar, é ler, pesquisar, se você chegar no final do livro, que tem aqui no final do livro, o glossário, quem não sabe o que é isso aqui, no final do livro tem isso aqui, que são verbetes, que explicam o que aparece em cada página, esses verbetes estão, vai dizendo página a página, nessa página apareceu o fulano, apareceu o autor tal, quem é esse autor, que ano ele nasceu, se ele já morreu, que ano ele morreu, quais são as obras dele que eu recomendo que você conheça, então isso é quase um guia, é um livro dentro do livro, isso aqui, e eu falei, cara, eu tenho que botar a explicação, porque tem muita coisa escondida, tem muita homenagem, muita citação, muitas cenas que aparecem desenhadas, você fala assim, poxa, mas essa cena que está desenhada aí, por que está desenhada, a pessoa não vai saber, mas eu digo para ela, isso aí foi inspirado em uma HQ do próprio autor, com quem eu estou conversando, então tem paródias de desenhos, de capa do fulano, de cena que aparece em uma HQ, que está ali no fundo, tem autores que estão lá, personagens do autor, às vezes está escondidinho lá atrás, você nem vê, então assim, é muito cheio de citação, é um livro muito mais denso do que parece, entendeu? Sim, Ricardo, eu quero saber agora, como que funciona o seu processo de criação, se você usa para outras, mas apesar de que essa é a sua grande obra, como que funciona? Você trabalha, pesquisa, você escreve o roteiro, depois você começa a paginar, fazer, aí você vai para o processo do esboço, é a lata, a sua forma de trabalho ainda é tradicional, não é? E já com outra pergunta, você não trabalha digital, você nunca trabalhou e não tem interesse, então você faz o roteiro, não faz nada digital, você já vai para o esboço, para a paginação? Eu começo escrevendo, 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 um monte de ideias no papel, faço o roteiro, então o roteiro é uma folha, onde eu coloco os diálogos, começo a escrever, e tudo à mão, não faço isso digital não, escrevo tudo à mão, não é digito no Word, nada disso, tudo à mão, começo a escrever, tendo as ideias, porque vira uma barra, tem umas folhas que são incríveis, porque é uma confusão danada, porque eu puxo a setinha para cá, puxo para lá, então as ideias vão vindo amontoadas e tal, e aí depois eu faço o que se chama thumbnails, thumbnails, que são a paginazinha pequenininha, depois que eu defini que o que vai estar naquela página é essa conversa aqui, aí eu faço o thumbnail, que é um desenho pequenininho da página, esse desenho pequenininho vai mostrar a divisão dos quadros, onde é que os balões mais ou menos vão entrar, porque eu já tenho mais ou menos definido, eu faço uma estimativa de qual é o tamanho do balão que precisa e tal, depois eu faço isso aí a lápis, depois eu vou desenhar a lápis, a página, então eu faço ela toda a lápis, e geralmente num papel manteiga, papel translúcido, um papel mais fino, que eu desenho a lápis, depois eu jogo isso na mesa de luz, e depois jogo em cima desse, aí eu jogo papel definitivo, porque eu estou trabalhando com canson simples, nada demais, antigamente eu trabalhava com papel importado, agora eu trabalho com canson simples, boto em cima, e passo a tinta, usando o lápis como base embaixo, para me dar composição, o desejo está todo resolvido no lápis, eu só vou fazer a ancage, como se fala em francês, que é um tintar com nanquim, eu vou fazer a tinta do nanquim com pincel, fazendo o acabamento como eu quero, a qualidade que eu quero, então, dessa forma é como eu trabalho, começo com escritos, escritos eu vou para o thumbnail, que são esses desenhos pequenininhos da página, são estudos de composição, tudo isso, depois disso eu vou para o lápis, do lápis eu vou para o nanquim, e aí, depois aí sim entra o digital, o que é o digital? Não é para desenhar nada, o digital é para poder botar o lettering, toda a parte de texto, letreiramento, como se chama, dentro dos balões, e até isso eu queria fazer à mão, eu tinha vontade de fazer tudo à mão, porque eu queria ser muito autoral, falei, esse livro é meu, eu quero que seja tudo feito por mim, inclusive à mão, isso eu tinha lido numa entrevista do Moebius, olha que interessante, nesse livro que eu falei, que tinha três entrevistas dele, ele dizia que, ele considerava que a letra do artista, era parte da obra, eu achei isso muito interessante, porque você sabe que nos Estados Unidos, é que não é uma indústria, quando você pega um gibi do Batman, um super-homem, qualquer personagem desse, Homem-Aranha e tal, você vai ver, os caras, tem um cara que faz o lápis, tem outro cara que faz o nanquim, tem outro cara que bota cor, tem outro cara que faz o letreiramento, tem outro cara, cada um faz uma tapa, e ele achava que não, que o artista, quando é autoral, você tem que fazer tudo, o próprio cara faz tudo, e eu concordava, então eu queria que esse livro eu fizesse tudo, tudo, e aí eu falei, bom, esse é o meu livro, esse talvez seja o meu único livro, então eu vou fazer tudo, e eu comecei a, falei, como é que eu vou fazer o letreiramento à mão? Aí eu falei, putz, mas letreirar isso à mão, eu não sou uma pessoa com a técnica do letreiramento, letreirar é difícil, senão você fica com a linha meio torta, fica difícil de ler e tal, fiz uns exercícios para ver se ficava bom, eu comecei a achar que não estava ficando muito bom, e aí eu fiz o seguinte, eu fiz uma fonte, não fui eu que fiz, eu pedi uma pessoa para transformar as minhas letras em uma fonte, tipo gráfico, e aí eu já imaginando que esse livro pudesse sair em outras línguas, eu falei, pô, então se ele fosse sair, por exemplo, na França, ele sai com a minha própria letra, não vai sair com uma fonte que eu vou pegar, que tem um estilo tal, 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 não, é a minha própria letra transformada em fonte, que pode fazer o letreiramento, aí eu falei, se sair em inglês, também sai com a minha letra, se sair, só não vai sair com a minha letra, sair em japonês, sair em uma língua oriental, que aí são outros caracteres, que eu não vou saber dominar, mas eu com isso, eu consegui, até hoje já saiu, o livro já saiu, Brasil, Portugal, França, Bélgica, Holanda e Estados Unidos, saíram nesses países, sempre com a minha caligrafia, vamos chamar assim, com a minha escrita, só que é com uma fonte, a mesma letra, a mesma fonte tipográfica escrevendo nessas línguas, e o que eu faço? Quando eu mando para um editor, como foi o caso da editora da Holanda, que eu não domino, o holandês, eu falei, cara, não tem como, dá para alguém escrever isso aqui, vai ser uma loucura, não tem como fazer essa tradução, eu mandei para ele a fonte, eu falei, usa essa fonte aqui, que é a minha fonte, a fonte se chama Los Tantan, entendeu? Para poder fazer uma fonte criada, então, o design pegou sua letra, transformou sua letra em digital, e criou essa fonte do nada, então, baseada na sua letra. Exatamente, uma pessoa que é um tipógrafo, uma pessoa que trabalha com criação de tipografias, que poderia estar fazendo uma tipografia como essa, uma Garamon, uma Elvete, que é a fonte que a gente usa, eu mando para ele as minhas caligrafias, mandei para ele, só para você ter uma ideia, quem foi que fez isso? Foi feito em duas etapas, a primeira etapa foi o Ota, Otacílio, que era editor da Média e tal, que fazia isso, ele foi até um certo ponto, fez a minha fonte até um certo ponto, mas não deixou ela operacional, porque ele faleceu, quando ele faleceu, eu entreguei para o Rodrigo da Plau, que é uma empresa que desenvolve fontes, e ele acabou para a minha fonte, botando ela operacional, aliás, fez ajustes que não existiam, no caso do trabalho do Ota, ele não tinha chegado até certo ponto, ele faz isso tudo para mim, então eu tenho hoje uma fonte que eu entrego para quem for fazer o letreiramento, que não sou eu, tem outra pessoa que vai fazer, ou seja, o que é o letreiramento? É botar o texto dentro dos balões, e tem técnica para botar, você não pode quebrar a linha, não pode fazer, infinizar, você tem que ficar dentro do balão, o texto tem que acompanhar o formato do balão, então não pode estar todo reto aqui no meio, então você tem que fazer aquilo, acomodar ali dentro de um jeito, tem toda uma técnica de letreiramento, então eu contratei um cara que faz letreiramento especificamente para quadrinhos, que faz para várias editoras, o cara é super bacana, sabe, e aí o Carlão, o nome dele é Carlão, se ele estiver um dia ouvindo isso aqui, ele vai gostar de ouvir, que é o cara que fez todos os letreiramentos para mim, agora, quando eu lancei o livro em Portugal, por exemplo, você vai falar, pô, mas aí você usou o português do Brasil, eu vou ter que fazer outro letreiramento, porque o Portugal tem um português que é levemente diferente do português do Brasil, então o que eu fiz? Mandei para ele a edição brasileira, para eles lá, e mandei para eles a fonte, falei, se vocês quiserem ajustar qualquer coisa no português, ajusta aqui. Cara, foi uma saída muito legal, porque mantém sua fonte aonde for, que legal, eu não sabia, a gente não imagina, por isso que eu te digo, esse livro tem muita coisa escondida. É, olha aí, e continua sendo autoral, porque é a sua letra lá, só foi digitalizada. Exatamente. Ricardo, como é que você, essa questão dos quadrinhos digitais, como é que você vê isso? Você acha que é um mercado bacana? Tem grandes editores já lançando edições totalmente digitais, nunca, e não em formato físico. Você acha que é uma tendência agora, vai durar muito, isso é bom para o mercado de leitores, como que funciona isso aí na sua visão? Olha, tem duas possibilidades de discutir aqui a questão digital, uma questão é do desenho digital, a pessoa que trabalha já no digital, e que faz tudo no digital, você está se referindo à publicação ser digital, ser disponibilizado comercialmente, através de um arquivo digital, para a pessoa poder ler no seu tablet, ou no seu, então não vai ter mais o livro físico. Então, vou primeiro falar do desenho. Eu não tenho nada contra que alguém desenhe digitalmente, não, eu acho que é um, assim como eu uso como ferramenta o pincel e bico de pena, ou a caneta, qualquer coisa desse tipo para desenhar, o lápis, isso é só uma ferramenta, você desenha mesmo com o cérebro, com a tua mente. Então, se você quiser desenhar usando o mouse, querendo usar um tablet, querendo usar, sabe, não tem nenhum problema, você pode usar. Então, a própria colorização, tem gente que coloriza, não com a tinta, mas usando recursos digitais, também de programas de colorização digital. Então, por exemplo, o Lelis, que é um grande desenhista de aquarela, que trabalha muito bem com aquarela, ele já está fazendo desenhos de livros, que ele publica até na Europa, com aquarela digital. Cara, você não percebe a diferença, e ele fazia aquarela no papel, aquarela física no papel. Eu prefiro sempre o original no papel, por quê? Quando eu estou falando da arte, estou falando agora da arte, não da publicação em si, estou falando da arte. Por quê? Porque lá fora, existe um mercado muito grande de colecionadores de artes originais. Aqui atrás de mim, por exemplo, tem um desenho aqui do Alex Ross. Esse aqui é um Alex Ross, bem aqui, quando eu estou apontando, que é um super-homem, que ele fez. Alex Ross é um grande nome dos quadrinhos americanos. Esse daqui, que você está vendo aqui, é Will Eisner. Tem o lápis, e aqui tem o Lanquim. E eu tenho aqui nessa parede vários outros, que eu sou um, admiro muito ter os originais desses caras que eu tanto gosto. Os mestres todos estão espalhados aqui pela minha casa, que é uma espécie de um museuzinho de quadrinhos. Então, o que acontece? Lá fora tem um mercado para isso. Muita gente compra essas artes originais. E não paga pouco, não. Paga um valor bastante razoável. Às vezes, paga mais do que o livro vai render. Então, eu fico vendo o pessoal desenhando no digital, falando assim, esse cara está perdendo a oportunidade de vender essas originais. São duas vendas. Você vende para publicar, o livro sai, tem a sua função de leitura, tudo isso e tal. Mas o original daquilo começa a ser desejado para o colecionador. Ainda mais se você fizer um livro para sucesso. Aí, aquilo vira disputadíssimo. Você alcança cifras astronômicas. Esses grandes nomes de quadrinhos são vendidos hoje por valores estratosféricos. Estratosféricos. Um erger da vida, um tintim, uma página de tintim, que é disputadíssimos em leilões, saem por milhão de euros. A gente não tem ideia. Milhão de euros eu estou falando de seis milhões de reais uma página. Uma página. É, está pagando um imóvel, está pagando um apartamento, entendeu? Quem tem um original desse, que ganhou dele lá atrás, que guardou, que cuidou, hoje tem um patrimônio extraordinário. Lógico que o Erger é uma exceção, não vai vender um milhão, mas uma página de Asterrix está vendendo por 300 mil euros. Imagina. 300 mil euros também é dinheiro para caramba. E você, lógico que você vai ter a maioria dos artistas que não vai alcançar essa cifra. Mas vai vender por mil euros, vai vender por dois mil euros, sabe? Vai vender até por quatro mil, oito mil, dez mil, e por aí vai. Ou dólares, até se quiser. Entendeu? No mercado americano também vende muito, original. Então, desde que eu comecei a desenhar, eu desenhei analógico, desenhei no papel, eu sempre falei, cara, isso aqui, gosto de ter o papel na minha mão, gosto de... Pode ser que um dia, quem sabe, vira uma disputa aí de alguém querer ter e tal. Uma pequena fortuna, né? É, mal ou bem, eu fiz uma exposição em Paris, quando eu lancei meu livro na França, eu fiz uma exposição em Paris, numa galeria de arte especializada em quadrinhos. E venderam, alguns não venderam todos os desenhos, mas venderam vários suficientes para pagar minha viagem. Entendeu? Não ganhei dinheiro com isso, porque eu estava gastando para ir lá, né? Mas, de alguma forma, pagou minha viagem, pagou meu período de estadia em Paris, que eu estava lançando livro, que eu estava fazendo, realizando meu sonho de ter meu livro publicado. Bom, então, isso é sobre a arte, né? Que eu estou falando. Então, eu sempre recomendo para quem pode fazer a arte no papel, quem tem a qualidade, quem tem a manha, quem tem a técnica e quem curte e tal, faça. Agora, o desenho digital dá velocidade para os caras, porque eles desenham mais rápido. Então, quando eu caio no ritmo de uma indústria, como o caso da indústria americana, que é uma indústria de, como eu já falei, tem uma esteira de produção ali, que você tem um cara que faz o lápis, tem outro cara que faz o nanquim, tem outro cara que faz a tinta, bota a cor, tem outro cara que bota o letreramento, né? Quando você tem essa esteira de produção que tem que entregar 20 páginas em um mês, o cara não dá tempo dele, então ele tem que ganhar tempo. E ele está sendo pago, ele está vivendo daquilo. Mas ele está deixando de ter perspectiva de mais adiante. Os desenhos, antigamente, antes de ter computadores, eles desenhavam todos na mão. Por isso que os desenhos, antigamente, são muito valorizados. Porque os desenhos existem. E outra coisa, ninguém tinha, esse mercado não existia. Então, as editoras publicavam os livros e jogavam fora. Quadrinhos eram considerados uma arte descartável. que o cara comprava hoje o gibi e vai embrulhar o peixe amanhã. É que nem jornal. O jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Então, o gibi é para ler e depois joga no lixo. Então, você tem cifras que são inimagináveis. Quanto vale um super-homem número um que foi lançado lá, revistindo? Quando aparece uma aí, é vendida por 3 milhões de dólares, 4 milhões de dólares, é um negócio astronômico. Então, quem tem um gibi daquele que guardou e não jogou no lixo, está com a vida resolvida. Quer dizer, geralmente, quem estava lá já não está mais aqui. Já é o herdeiro do herdeiro, já é o neto do cara. Mas se o cara preservou aquilo... Então, alguns gibiis que são raros e tal, tem quadrinhos que são raros, primeira edição de tal livro, não sei o que. Essas coisas têm um mercadão para isso aí. Eu diria assim. Então, agora vamos para a coisa da publicação, que foi a tua pergunta original. Eu acabei desviando para essa, porque essa, eu acho que era um assunto interessante para alertar quem desenha a pensar nesse aspecto. um quadrinho para mim pode ser disponibilizado digitalmente? Pode. Esse meu livro aqui, a editora francesa lançou, além de lançar com essa capa que vocês já viram aí, que é essa aqui, eles lançaram também uma edição especial de luxo, que é essa aqui, uma capa diferente, está vendo? É uma edição que tem umas páginas a mais e tal, custa mais caro, fizeram só 300 exemplares disso aqui, o livro é assinado, numerado, assinado por mim, então ele ganhou um status de arte, de livro que está assinado pelo ONG. De obra-prima. É, não sei se obra-prima, eles fizeram lá, eles acharam que valia a pena, fizeram. Muito bem, venderam os 300 exemplares. Tem alguém que guardou isso aqui, mais adiante a situação pode viver alguma coisa. Mas a própria editora que fez o livro edição regular e edição luxo, que eles chamam aqui de tiragem de tete, que é uma tiragem pequena na saída, é como se fosse um vinho que tira umas garrafinhas no começo, a primeira saída daquilo é uma coisa fina, considerada um produto especial. Essa mesma editora lançou também o livro digital, ou seja, você pode comprar ele digital, você não precisa comprar ele em papel, impresso. Não vende, para a minha alegria, porque eu sou tradicional, então eu gosto de pegar o livro na mão, gosto de pegar o livro, abrir, folhear, pegar assim, ficar olhando. Eu gosto de ter esse livro para poder sentir o desenho e olhar direitinho. O livro, ele tem essa questão, um livro de quadrinhos, que as páginas são espelhadas. Quando você faz uma página, você está pensando o que vai estar ao lado. Para mim, não é nenhuma página só que é a página, é essa e essa. Essa tem que ser harmônica com a que está ao lado. Sempre que eu desenho essa, eu tenho que pensar qual é que vai estar do lado e como é que isso vai se corresponder em termos de equilíbrio, de composição, de tudo isso. Então, o digital, a mim parece que isso se perde um pouco, porque o cara começa a navegar, dá zoom, aí o cara começa a navegar nos quadrinhos, vai de quadrinho em quadrinho, ele perde essa noção do todo da página e eu nunca vi, pelo menos para mim, um quadrinho digital que atendesse completamente a minha necessidade de leitura, não, isso aqui está extremamente confortável. já vi gente fazendo até animação, vira um mini desenho animado de um quadrinho para o outro, aquilo faz barulho, faz assim, vira para cá, vira para lá, aí já é outra mídia, para mim não é o quadrinho do jeito clássico que eu aprendi a gostar. Então, eu sou mais velho, talvez tenha mais dificuldade a me adaptar a isso, então, a nova geração talvez goste mais. Então, eu vi um cara brasileiro até, chamado André Valente, que fica em Anguleme, que estava fazendo lá um laboratório de pesquisa em Anguleme, que lá tem um centro de quadrinhos lá muito importante, que é o principal festival de quadrinhos na França, então, a gente tem essa escola que desenvolve pesquisa sobre quadrinhos, ele estava desenvolvendo uma leitura vertical, como se fosse, você vai escrolando a página para cima, então, você vai de quadrinho em quadrinho, só que o quadrinho não está tão bem delimitado, ele vai um mesclando com o outro para você poder ir subindo os quadros. Me pareceu interessante como proposta, mas, de novo, é um quadrinho que não é tão dentro do que eu considero quadrinho, porque deixa de ter, é quase como uma sequência de imagens que você vai subindo. Para você ler no celular, funciona muito bem, você está correndo aqui pelo celular, você vai vendo. Então, assim, ele está fazendo uma solução para poder deixar a leitura confortável. eu não sei, eu nunca consegui ver um quadrinho digital que eu falasse assim, mas também não procuro muito, tá? O meu livro está sendo vendido em digital e eu nunca nem peguei para ver como é que é, até para não sofrer. Tá, Ricardo, eu vou encerrar as minhas, eu acho que a Vanessa tem mais alguma coisa, mas eu quero agradecer demais pelo seu trabalho, pela sua obra e que influenciou bastante, incluindo o meu e o trabalho de outros autores que eu sei. e agradecer também bastante aí o seu tempo que você disponibilizou e essas perguntas que você respondeu que te ajudou bastante a gente entender mais ainda a sua obra e o quantia de detalhes que está inserido nela, né? Uma obra de 10 anos, né? É maravilhoso. Então, um abraço aí e até a próxima. Com você, Vanessa. Ricardo, muito obrigada. Foi, assim, gratificante e vou te dizer, assim, por um olhar que ao ler o seu livro eu fiquei muito emocionada porque quando eu tinha mais ou menos a idade que você começa a contar esse livro aí, eu parei, parei de desenhar. E ao ler o seu livro, hoje eu tenho 40 anos, eu pensei, por que não, né? Por que que a gente para? Por que que a gente às vezes faz tantas outras coisas e o principal, vamos dizer assim, a gente acaba deixando, né? Então, assim, tô te dando essa devolutiva como alguém que gosta de desenho, que sempre desenhou e que agora despertou de novo o desejo de desenhar ao ler o seu livro e ver, assim, as possibilidades, entendeu? Então, assim, muito obrigada o canal do PEC que agradece a sua participação, o seu tempo, a sua disponibilidade e muito obrigada mesmo. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Essa entrevista acabou abordando questões que eu nunca tinha falado em nenhuma das outras entrevistas que eu já dei sobre esse livro. É muito interessante, tem muitos pontos novos aqui que eu achei muito rico, entendeu? Curioso, né? Que o livro acaba... As pessoas perguntam mais ou menos as mesmas coisas, mas uma das coisas que eu gostaria de enfatizar só para encerrar aqui e me despedir de vocês é exatamente o que você falou, Vanessa, que é... Esse livro tem várias camadas, né? E aí, se você é um grande leitor de quadrinhos, um cara que é fã de quadrinhos, conhece os autores, tem um sujeito que... Tem muita gente que é colecionadora, né? De livros e conhece tudo e tal. Você vai curtir esse livro por um aspecto que você vai reconhecendo as citações, vai reconhecer os grandes nomes que aparecem ali, os grandes mestres, os quadrinhos. Ah, esse tal fulano, você já conhece esse pessoal todo. Você vai falar, putz, que bacana, esse aqui, essa citação da obra que está lá no fundinho do desenho. Tem várias... Eu relaciono muita coisa de quadrinhos ali. Então, você tem uma primeira camada que parece que é a principal, que é a das pessoas que já são iniciadas em quadrinhos. Mas tem uma outra camada que eu achei muito curiosa, que eu descobri com o tempo, que são as pessoas que foram mordidas, que foram tocadas, que ficaram emocionadas justamente pela mensagem do resgate do sonho. E isso vale para todo mundo, porque você pode ter sonho em desenhar, que a primeira impressão que você tem é ah, o Ricardo foi realizar o sonho dele aos quase 60 anos de idade. eu comecei a desenhar esse livro aos 56 e fui parar aos 65. Então, assim, eu peguei uma década quase da minha vida e foi maravilhoso. Aí você fala, pô, ele foi realizar o sonho de fazer quadrinhos e tal. Então, quem gosta de desenho fala, putz, dá tempo, posso fazer. Eu até discuto isso no meu livro, porque o Will Eisner, que é o grande nome dos quadrinhos americanos, que eu já citei aqui, que é o nome até do prêmio, né, prêmio Eisner, ele tinha feito o Spirit, que é um personagem, depois ele para de desenhar quadrinhos e ele volta a desenhar quando ele estava com 60. E fez uma obra estupenda a partir de 60 anos. Então, assim, sempre dá tempo para você resgatar o teu sonho. E aí a coisa vai para uma outra camada, um pouco mais abaixo, que é, você não precisa necessariamente ter sonho de desenhar. O teu sonho pode ser de qualquer coisa. Ah, o meu, eu tinha um sonho, meu sonho era, era tocar piano, meu sonho era, era, sei lá, fazer um filme, meu sonho era escrever um livro, meu sonho era ter um filho, meu sonho era isso. Vai fundo, resgata o teu sonho. Então, o livro, ele tem um caráter até quase que de autoajuda, sabe? Parece aquele livro assim, eu realizei o meu sonho, você também pode realizar o seu. E aí, o que é surpreendente e para mim foi uma felicidade, é que eu não sabia que esse livro ia ter uma repercussão tão positiva como está tendo. Eu, quando publiquei, falei, tá bom, vou publicar esse livro no Brasil. Eu falei, vou fazer esse livro, um dia sai no Brasil, mata a minha vontade, tem um livro bacana, isso eu sabia que eu ia conseguir fazer. Nem que se eu precisasse, eu mesmo imprimir o livro. Eu tenho, eu sou um designer, sei fazer, tecnicamente, mando imprimir, mando fazer 500 livros e boto na mão dos amigos, sei lá, faço qualquer coisa, esse livro ia acontecer. Só que o belo dia eu descubro por rede social que tem uma pessoa na França que viu, que quer me conhecer, tem outro cara que quer me conhecer na Bélgica, tem outro cara que quer me conhecer na Holanda, tem outro cara que quer me conhecer em Portugal, tem outro cara, e todos começam, eu quero publicar, eu quero publicar, eu quero publicar, no final tem uma projeção muito maior do que eu podia imaginar. E o livro acabou de sair nos Estados Unidos, saiu agora, no mês de julho, nos Estados Unidos, ou seja, tem um meizinho praticamente que ele saiu lá, eles ainda estão fazendo um trabalho para divulgar o livro, para começar a fazer o livro acontecer, nos Estados Unidos é um mercado enorme, sabe, eu tenho muita vontade que esse livro seja publicado na Argentina, por conta da minha admiração pelos artistas argentinos, que eu até já citei aqui, que eles aparecem longamente, queria muito que esse livro saísse também na Itália, porque parece Luca em profundidade, Luca é o principal festival da Itália, parecem muitos autores italianos, então assim, ainda tem alguns algumas frentes que eu estou falando assim, pô, ainda vou investir aqui, ainda vou investir ali, porque até então, até hoje, eu nunca procurei nenhum editor, eles vieram a mim espontaneamente, isso é um fenômeno que eu nunca imaginei, as pessoas me bateram assim, eu quero publicar teu livro, posso publicar? Eu falo, pode, então tá, fazer um contrato, assina e publica, e eu sou o dono do livro, eu sou o autor que fiquei com os direitos do livro, eu só dou direitos de publicação para determinado país, então, não tá liberado para você publicar, ah, você publicou, então agora eu sou o dono do livro, não, o livro é meu, te dou a autorização para você publicar ele em língua inglesa, por exemplo, então, o caso da editora que tá lançando nos Estados Unidos, ela tem direito de explorar esse livro nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles estão exportando para a Inglaterra também, então, o livro tá chegando também na Inglaterra, o livro francês, mesma coisa, e o francês tá entrando na Bélgica e na França e em países de língua francesa, então, já teve gente que recebeu o livro no Canadá de língua francesa, por exemplo, então, é muito interessante porque isso vai atingindo, e eu tive alguns depoimentos emocionantes, viu, Vanessa, muito bacana de ouvir a sua devolutiva para mim, porque eu tive alguns depoimentos emocionantes de pessoas que chegaram para mim e falaram assim, aquela frase que você fala para o seu pai, que é um momento muito íntimo, muito, de novo, existencial entre eu e ele, discutindo ali o fim da vida dele, então, aquilo me tocou profundamente, e são pessoas que nunca nem leram quadrinhos, então, eu descobri que tem uma camada lá embaixo, embaixo de tudo, que nunca nem leu quadrinhos, nunca nem ler quadrinhos é forte demais, porque todo mundo de alguma forma já leu, mas quando eu falo não ler quadrinhos, é o cara que só leu Mickey, Tato Donald, leu o Razinho, que não teve um interesse muito grande com quadrinhos, eu estava fazendo uma palestra agora, semana passada, fui chamar para fazer uma palestra num evento, e para minha surpresa tinha um garoto lá de 11 anos, talvez até menos que 11 anos, talvez 9, não sei exatamente a idade do menino, que veio, estava com os pais, veio na mesa falar comigo, tinha ficado impressionante, eu falei, vou fazer uma palestra aqui para adulto, mas ele estava ali emocionado, e eu consigo me lembrar quando eu conto isso no livro também, quando eu fui me encontrar, por exemplo, o Ziraldo a primeira vez, o quanto que foi emocionante estar com o Ziraldo, e quanto que aquilo foi inspirador, quanto que aquilo me levou a querer desenhar melhor, e como eu quis também encontrar o Erge, que eu já citei aqui, esses encontros, quando você está muito jovem, te impulsionam, para você querer desenvolver técnico, para você querer seguir a sua vida, realizar seus sonhos, então é muito bom, agradeço, já estou fazendo aqui de novo um podcast novo em cima da sua despedida, a despedida não deixa acabar, o podcast, mas enfim, o programa foi muito emocionante, muito bom, te agradeço muito, agradeço a vocês, claro, os dois aqui que estão me entrevistando, excelente, e espero que quem assistiu esse programa goste tanto quanto eu estou gostando aqui desse momento. Se você gostou do nosso bate-papo de hoje, dê um joinha, compartilhe, divulgue essa entrevista que vocês viram assim, é sobre um livro importante? Sim, mas é sobre uma história de vida importante, muito mais do que isso, então assim, para você ficar bem curioso mesmo em querer ler esse livro, pegar emprestado, não sei como que está agora a possibilidade de compras. Não, dá para comprar, pode comprar sim que tem, se você procurar na Amazon você vai encontrar, se você quiser comprar o francês, aí teria que pedir lá da França, é mais difícil, mas tem, Portugal tem, os países todos têm, tem vida. Então assim, ative a sua curiosidade e leia este livro. Então João, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso bate-papo também. Eu que agradeço a oportunidade, Vanessa, mais uma vez agradeço ao Ricardo também que está aí com a gente. E eu agradeço a você, João, também mais uma vez. E ative o sininho para que você receba notificações do nosso canal. Até mais, gente! e aí e aí e aí e aí e aí e aí